Olá, eu sou a Luciana Paixão e vim aqui desejar as boas-vindas para você que está participando do grupo VIP da Semana do Design de Interiores. Você está prestes a ter acesso ao conteúdo exclusivo da Arquiteta e será a sua vez de aprender como criar ambientes incríveis para os seus clientes através do Design de Interiores. Iremos liberar quatro aulas com o nosso querido professor Alexandre Souza. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Semana do Design de Interiores. Professor Alexandre, é com você! Olá, bem-vindo à Semana do Design de Interiores. Meu nome é Alexandre Souza, sou arquiteto e trabalho com o Design de Interiores. Também sou professor na área de Design de Interiores, na formação do curso técnico. E eu quero contar para você, nessas quatro aulas, pontos importantes que você precisa saber antes de iniciar qualquer projeto, antes de iniciar qualquer obra. Então, nessa primeira aula aqui, eu preparei esse assunto que é o que preciso saber antes de iniciar um bom projeto de interiores. Então, nessas duas primeiras aulas, eu vou focar nesse assunto, sobre o projeto do Design de Interiores. E nas outras duas aulas, eu vou falar sobre o gerenciamento de obras. Então, fica comigo aí, que você vai conhecer muita informação importante aí, sequências que você precisa conhecer antes de iniciar qualquer tipo de trabalho. Então, eu preparei aqui, nessa primeira aula, o assunto que é o que preciso saber antes de iniciar um bom projeto de interiores. Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. Muito bem, então o primeiro ponto que eu quero conversar é sobre a importância de iniciar o projeto, iniciar aí todo o trabalho com o briefing do cliente. Você conhecer o perfil do cliente, o que o cliente necessita, as necessidades do cliente. Tá aqui em negrito, né? Você precisa conhecer aí o que o cliente tem como objetivo, porque é ele que vai morar no espaço. É o cliente que vai utilizar ali no dia a dia o espaço. Então, você precisa respeitar esse momento, alguns desejos do cliente. Nós não podemos ser profissionais da área de arquitetura e design que impõem o projeto. Então, eu preciso conhecer bem o que o cliente deseja. É claro que o cliente já está te procurando, porque ele tem confiança aí no seu trabalho. Ele já viu algum projeto seu, talvez, né? Alguém já indicou o seu trabalho. Então, ele já tem uma certa noção do que vai sair o projeto dele. Mas, mesmo assim, eu preciso entender quais as necessidades do cliente. Às vezes, ele tem uma necessidade de ter um espaço, né? Aqui, ó, pra quem se destina o espaço. Eu preciso entender, porque pode ser que eu tenha um espaço, um determinado quarto, que não vai servir pra um membro da família. Ou eu tenho que conhecer a finalidade de cada ambiente. Esse segundo item aqui, tem cliente que tem a necessidade de trabalhar dentro de casa, né? Então, eu preciso ter um espaço de trabalho dentro do apartamento ou dentro da casa. Então, eu preciso conhecer um pouco dele, né? Pra saber o que eu preciso aí projetar nesse novo ambiente. Então, é de extrema importância a gente conhecer aí o cliente a fundo, porque é isso que vai dar direção pro nosso projeto, tá bom? Então, o segundo ponto é o programa de necessidades. O que é o programa de necessidades? Ele vai sair a partir do conhecimento lá, do briefing, né? Do perfil do cliente. Então, você tem lá o perfil do cliente já realizado. Você vai desenvolver lá algumas perguntas na reunião com o cliente. E a partir daí, você precisa criar uma lista com os nomes dos ambientes que serão projetados, com a área, o tamanho do espaço, né? E o que você pretende projetar dentro desse espaço. Então, você pode colocar aqui, ó, alguns requisitos especiais, caso tenha alguma necessidade dentro desse ambiente que você precise trabalhar, observações, a área do ambiente, né? Então, o programa de necessidades nada mais é do que uma lista. Pode ser feito através de uma tabela também, eu acho que é até mais indicado. E você usar como uma referência pra você, né? Então, tudo isso antes de iniciar qualquer tipo de desenho. Você coleta o perfil do cliente, programa de necessidades, e aí sim você parte pra uma próxima fase de projeto. Que a próxima fase do projeto são o croquis e desenvolvimento de ideias. Eu queria deixar claro que eu não sou contra nenhum tipo de desenho através da informática, como AutoCAD, SketchUp e outros softwares muito conhecidos também pra desenvolvimento de projeto. Eu utilizo eles, ensino esses softwares também, mas eu acredito muito no processo criativo através do croquis, do desenho rápido, do estudo ali rápido no papel, né? A partir desse primeiro estudo, aí sim eu transporto pro AutoCAD, pra outro programa, o ArchiCAD, tem outros softwares aí, né, de desenho, e aí começo a desenvolver os 3Ds, as perspectivas. Mas eu não gosto de abandonar o primeiro processo criativo porque ele é muito rápido, né? Então você consegue transferir do seu pensamento pro papel ali de forma muito simples e aonde você estiver. Você não precisa... Teve uma ideia em algum lugar, você não precisa tirar o notebook, abrir o celular, algum tipo de aplicativo de desenho. Você já desenha muito rápido em qualquer papel. Não... Pra mim, na minha opinião, nada substitui ali o traço rápido. Respeito muito também quem pretende desenvolver direto os projetos nos softwares. Não tem problema nenhum. Eu só entendo que o processo criativo é mais rápido, né, e é muito mais gostoso de projetar quando você desenvolve aí croquis. E o croquis não é uma... Não precisa ser uma perspectiva fiel, uma perspectiva muito detalhada, né? Às vezes, coisas mais simples, né? Um croquis, um layout feito ali à mão, você pode utilizar o papel milimetrado também. É uma forma muito interessante, né, de usar pra fazer desenvolvimento do layout, onde você define ali as escalas, né, através dos quadriculados, do papel milimetrado. E me agrada, né? Eu acho que é um momento muito produtivo o trabalho ali na mão, tá? Não precisa ser, como eu falei, não precisa ser nenhum tipo de perspectiva ou de layout muito detalhado. É uma coisa rápida, um croquis rápido. Então, volto a falar, respeito demais quem também pretende e gosta de desenhar direto lá no software, tá bom? Então, passando essa etapa, antes também, né, de começar os desenhos de projeto e tal, A pesquisa, a pesquisa é muito importante, a pesquisa de materiais, a pesquisa de tecnologias, né? Você visitar lá feiras, visitar empresas, lojas, conhecer novas tecnologias. Existem várias feiras, né, durante o ano aí, que você pode frequentar pra conhecer aí novos materiais, novas tecnologias. Às vezes, são feiras importantes, tem lá, tem em São Paulo, Casa Cor, High Design, Feicon. Tem várias feiras legais durante o ano que você pode conhecer novos materiais. E, claro, tem a internet que você pode também realizar buscas, né, conhecendo aí novas tecnologias, tá? Então, é super legal você estar atualizado, você precisa estar atualizado, Porque, às vezes, o cliente já vem com uma ideia pra você, olha, sabe aquele material? E, se você não conhece o material, fica muito chato, né? Então, você precisa conhecer aí novos materiais, novas tecnologias, antes de desenvolver os seus projetos. Outro assunto, outro ponto interessante, é a inspiração em projetos. Aqui, eu não tô dizendo que você deva copiar projetos, mas a gente também aprende a projetar observando, observando obras já executadas, né? Então, gosto muito de ambientes onde trabalha lá com cores cinza, com um pouco de material rústico, no caso do cimento queimado, A mistura do cimento queimado com madeira, a iluminação artificial ou a iluminação natural, o aproveitamento dessas iluminações. Você percebe, observando projetos que já existem, né? Como esse primeiro aqui, o valor que foi dado na luz natural, né? Olha o tamanho dessa janela. Então, quando foi feito o projeto, ele teve essa intenção de que a janela grande, o vão grande, valoriza a entrada de luz natural. E isso é muito legal num projeto. Então, cada projeto tem a sua particularidade, né? Então, você pode, sim, olhar, observar projetos e tirar referências daí. Não copiar projetos, apenas usar referências, tá? Então, a pesquisa e a inspiração ali de projetos estão muito ligados, né? Está uma parte mais intelectual, uma parte sua, né? Onde você não precisa ficar em contato com o cliente, falando que você está pesquisando, olhando outros projetos. Você simplesmente passa isso, tem isso como hábito, né? No seu dia a dia, você já pesquisa, você já observa outros projetos. Então, é isso, né? Não depende, você não precisa fazer isso sempre antes de cada projeto. É uma coisa contínua. Isso tem que fazer parte da nossa profissão, do nosso dia a dia. E aí, uma outra etapa, uma outra parte que eu preciso conhecer antes de fazer qualquer tipo de desenho, né? É saber as etapas dos projetos, o que eu preciso mostrar para o cliente, o que o cliente precisa ver ali do meu projeto, né? Quando você vai numa primeira reunião com o cliente, o que você mostra para ele? Então, eu preciso conhecer lá as etapas de projeto, que a primeira parte é o estudo preliminar. Que o estudo preliminar são ali os nossos primeiros desenhos, as nossas primeiras propostas. E pode não ser só uma proposta, só um desenho, né? Você pode ter ali duas ou três propostas diferentes e dali você vai depois, num próximo momento, escolher uma delas. Porque se você faz e fica preso em uma proposta só, em um estudo só, também não é legal, também não é ruim. Então, também é ruim, né? Então, você precisa criar aí, pelo menos duas opções. Primeiro para você, depois para você mostrar para o cliente, tá? Então, essa primeira etapa, eu posso trabalhar aí com o desenho à mão, com uma planta humanizada, colorida também à mão, se quiser. Claro, aqui foi utilizado o próprio SketchUp, né? Que é um software de desenho. E foi feito alguns estudos. A partir daí, eu tenho uma próxima etapa, que é o anteprojeto. O anteprojeto já é uma escolha lá, você vai selecionar dos estudos preliminares, você vai selecionar um para desenvolver o anteprojeto, né? A melhor proposta, a que for mais viável, a que o cliente se interessou um pouco mais, você escolhe ela para desenvolver o anteprojeto. E o anteprojeto, você vai trabalhar agora com um pouco mais de informação digital. Aí sim, entra o AutoCAD, entra SketchUp, entra renderização, né? É nessa hora que você vai vender a ideia do seu projeto. Não que você não fechou ainda com o cliente, você já fechou com o cliente, o cliente já te contratou, você já fez o estudo preliminar, e agora você está trabalhando com o anteprojeto. Então, no anteprojeto, você vai trabalhar, posso colocar isso já em imagem, formato digital, planta humanizada, perspectivas, perspectivas renderizadas, e você vai mostrar ali materiais, vai mostrar texturas, vai mostrar cores para o cliente. Então, esse momento aqui é onde o cliente já vai começar a entender bem melhor aí o seu projeto e vai aprovar o projeto, tá? O anteprojeto, ele também está ligado com o projeto final. Então, você mostra o anteprojeto para o cliente, ele vai acabar pedindo talvez algumas alterações, você vai entrar em acordo com ele, quantas alterações serão feitas, e depois você desenvolve o projeto final. Então, são duas etapas aí, que é o anteprojeto e o projeto, que é a entrega final para o cliente. Depois da apresentação do projeto, de tudo definido, que você já fez os desenhos, tem uma próxima etapa, que é o projeto executivo. Então, o projeto executivo, ele é muito importante, porque ele que vai definir detalhes do seu projeto, ele que vai mostrar materiais, vai indicar início de paginação de piso, por exemplo, vai mostrar onde serão instaladas luminárias, onde serão instaladas pontos de tomada, de interruptor. Então, tudo isso eu coloco de forma digital e mostro num papel muito mais para marceneiros, pedreiros, gesseiros, eletricistas, e aí, assim por diante, pedreiros, né, que vão trabalhar na sua obra, do que para o cliente. O cliente até pode ver esse trabalho, é importante ele conhecer o projeto executivo, ele ver esse projeto executado, feito, mas é um projeto que eu geralmente levo para a obra, imprimo e colo nas paredes, colo em algum lugar onde, ou monto algum tipo de caderno de obras para consulta. Por quê? É o que vai para a execução dentro da obra, é o projeto executivo que vai para a marcenaria. Então, esse trabalho, esse processo, ele precisa ser executado, precisa ser feito. É muito importante o projeto executivo. Se você não tem um projeto executivo, não vai sair conforme o seu projeto, vai sair conforme um instalador ou conforme alguém que está instalando um piso, por exemplo, ele vai colocar do jeito que ele acha mais interessante, né, e não é o jeito que ele acha mais interessante, é o jeito que você projetou. Então, o projeto executivo é indispensável. Quando eu faço um projeto completo e eu não vou tocar a obra, eu não vou acompanhar, fazer o gerenciamento de obras, eu preciso imprimir todo o projeto executivo e fornecer o projeto executivo para quem vai executar todo esse trabalho, tá? Normalmente, quem faz o projeto acaba pegando e fazendo o gerenciamento de obras, mas tem profissional que não trabalha aí com gerenciamento de obras, então precisa desenvolver o projeto executivo da forma mais detalhada possível para passar isso para o próximo profissional que vai trabalhar. Para que não haja dúvidas na hora de comprar material, para que não haja dúvida na hora de instalar peças, de instalar marcenaria, na hora de instalação de pisos, né, então isso tudo precisa estar bem detalhado, precisa estar bem desenhado, tá bom? Então, essa é a nossa primeira parte, a nossa primeira aula, o que você precisa saber, isso é indispensável para você conhecer o que precisa ser feito antes de desenvolver qualquer tipo de projeto. Na próxima aula, eu quero contar para você sobre princípios para desenvolver um bom projeto, aí já é na parte de criação, na parte de desenvolvimento do projeto, o que ferramentas eu posso utilizar para começar o meu projeto, os meus desenhos, tá bom? Então, nos vemos aí na próxima aula e até mais!